As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Mas não é contra um monte de tijolos Não é contra equipamentos Não é contra um prédio Não é contra móveis Não é contra construções As portas do inferno não prevalecerão Sobre a igreja que sou eu, que é você Sobre o organismo vivo O corpo de Cristo andando nesta terra Sobre a igreja que é pessoalmente cada um de nós E também é a comunhão de todos nós Na congregação Essa é a igreja que não conhece adversário Que não teme demônios Que não teme o mundo Que não teme perseguições Que vai adiante Porque ela tem o que há de mais valioso nesta terra A mensagem do evangelho Só que temos visto tantas igrejas Sem igreja Ou seja, prédios Templos Mas sem corpo de Cristo Sem pessoas Ou quase sem pessoas Que são realmente igreja Que fazem parte do corpo de Cristo E que seus testemunhos de frutos Mostram isso Que é pelo fruto que se conhece Como Jesus nos disse Para mudar o mundo Para mudar o Brasil Para mudar o Brasil A mensagem do evangelho ainda é suficiente Não precisamos de marketing Não precisamos inventar coisas novas Não precisamos atender os desejos das pessoas Segundo o que elas querem receber O evangelho é suficiente Meu irmão, minha irmã E sempre será suficiente Tanta gente dentro de igrejas Mas longe de Deus Dentro de igrejas e instituições Mas sem ser igreja Corpo de Cristo É isso que estamos produzindo Com distorções do evangelho Com amenizações do evangelho Para agradar as pessoas Que voltemos a mensagem da cruz A mensagem do arrependimento Do pecado Da salvação Que há em Cristo Jesus A graça de Deus Precisa ser anunciada E Deus transformará as pessoas E Deus fará com que frutos Brotem dessas pessoas E tais pessoas Como igreja de Cristo Vão poder dizer As portas do inferno Não prevalecem contra nós Não por causa de nós Mas por causa de Jesus Cristo Porque eu sou igreja dele E ele prometeu As portas do inferno Não prevalecerão Contra minha igreja Contra minha igreja Míreja 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 Legenda Adriana Zanotto